Um motociclista ficou gravemente ferido ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de hoje no bairro Maria Luisa. Conforme informações do condutor do carro, ele seguia pela rua Sérgio de Alma de Holanda, quando no cruzamento com a rua 7 de setembro houve a colisão com a moto. Socorristas do SEAT, além de um caminhão ABTR, foram acionados até o local para atender a ocorrência. O condutor da moto sofreu diversas fraturas e precisou ser entubado ainda no local. Ele foi levado em estado grave ao hospital universitário. Outras duas pessoas que se feriram no acidente foram avaliadas pelos socorristas e recusaram o encaminhamento hospitalar. O trânsito no local foi parcialmente bloqueado durante o atendimento da ocorrência. Julia Neres para o Tarobá News.